Bom, vamos lá. Para a gente poder entender tudo que orbita o entorno do rompimento da barragem de Fundão em 2015 no município de Mariana e também no rompimento das barragens do Complexo Minerário do Córrego do Feijão no município de Brumadinho no ano de 2019, a gente inexoravelmente tem que chegar aqui, nas commodities, até porque o rompimento foi de uma barragem da indústria extrativa mineral, de minério de ferro principalmente. O minério de ferro que é a principal commodity mineral brasileira. E agora sim a gente tem que conceituar, na verdade, a commodity ou as commodities. Em uma tradução literal, a gente poderia transformar commodity em uma mercadoria, só que essa mercadoria não é uma qualquer. Afinal de contas, você não pode falar que um microfone é uma commodity, mas todas as commodities têm na sua essência uma elevadíssima demanda no mercado internacional e, evidentemente, a padronização para a sua comercialização. Porque por mais que você vire para mim e fale que um Big Mac tem uma elevada demanda e que um iPhone teria uma elevada demanda, você não pode falar, em hipótese alguma, que eles são commodities e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro ponto, veja bem, para você comercializar um item em escala internacional, e, evidentemente, a gente precisa da padronização. Não à toa, a gente comercializa sacas de soja e sacas de milho em lotes de 450 sacas. Não à toa, a gente comercializa o boi gordo, que o seu preço é estipulado principalmente aqui no Brasil, diferente da soja, que tem um índice muito voltado lá à Bolsa de Chicago, por exemplo. Aqui a gente comercializa o boi gordo em lotes que são pautados em arrobas. São, basicamente, 330 arrobas, corresponde a quase 5 mil quilos de carne bovina. Além disso, nós temos, por exemplo, o petróleo, que também é a comodidade. O petróleo é comercializado em barris de quase 159 litros e em lotes compondo mil barris. Ok? E por isso eu preciso buscar a padronização. Você vira para mim e fala assim, ô Vitinho, mas a padronização também existe. O Big Mac é o mesmo no mundo inteiro. O iPhone é o mesmo no mundo inteiro. Mas não, porque, afinal de contas, você não pode falar de um valor agregado baixo para o iPhone. E você também não pode falar de um produto com baixo nível de industrialização, ou mesmo um produto natural, para o Big Mac. As comodidades são divididas em quatro tipologias em suma. É lógico que isso vai oscilar um pouco. Existem alguns locais que podem dividir apenas em três tipologias. Aqui eu vou te mostrar quatro. Aquelas comodidades que são comodidades agrícolas. Dessas a gente pode destacar muito, mas muito fundamentalmente, a comodidade vegetal, como a soja, e a comodidade animal, como a carne bovina, a rouba do boi gordo. Além disso, nós temos as comodidades, que são comodidades minerais. Comodidades minerais como o minério de ferro e o ouro. Além disso, as comodidades financeiras, como a movimentação de dólares e euro, libra, internacionalmente, ou circulação de moeda no mundo. E, por fim, as comodidades que são catalogadas como comodidades ambientais, como água, madeira e outros recursos energéticos. O importante é a gente pensar que, para ser catalogado como comodidade, ou esse produto é um produto considerado como matéria-prima, ou esse produto tem baixíssimos níveis de industrialização. Falar que comodidade é apenas matéria-prima é um equívoco, porque, afinal de contas, quando eu transformo a soja em natura, o grão de soja, em farelo de soja ou óleo de soja, eu dei beneficiamento industrial para esse produto. Ou seja, tem participação de atividade industrial e, portanto, tem adição de um pequeno valor a ele. Entretanto, a soja é uma commodity, o óleo de soja também e o farelo de soja também. Nós temos quase 700 commodities circulando no mercado internacional hoje. Então, é extremamente importante que a gente pense isso. E, por fim, essa commodity tem que ter o seu preço, o seu valor, cotado em bolsas de valores. Porque, se não, para você que mora no Cerrado, você vai ficar doido agora. Você fala assim, nossa, graças a Deus, agora o Pequi vai virar uma commodity. Agora, aquele limãozinho capeta, aquele limãozinho clássico do Cerrado vai virar uma commodity. Mas não vai. Não vai. Pois o preço do Pequi não é cotado na bolsa de Nasdaq. O preço do Pequi não é cotado na bolsa de Frankfurt ou de Hong Kong. O Pequi é cotado na feira da sua esquina. Então, não pode ser considerado como uma commodity, porque o mundo não tem uma demanda também tão alta pelo Pequi. E, por fim, a gente tem que trabalhar um pouquinho com as principais commodities exportadas em nosso país. As principais commodities exportadas estão aqui. Basicamente, você tem a soja compondo a fatia mais expressiva das exportações das commodities. A soja compõe o principal produto, a principal mercadoria exportada pelo nosso país. Além disso, seguido de perto do minério de ferro. O minério de ferro é fundamental para a economia brasileira. E, no caso de Minas Gerais, como nós estamos aqui em uma playlist sobre os rompimentos das barragens, o estado de Minas Gerais é dependente fundamentalmente da exportação de minério de ferro. É o principal item na pauta de exportação desse estado. E, portanto, é muito importante que a gente entenda um pouco mais sobre as commodities nessa aula de hoje. E, por fim, o petróleo e o açúcar. Você pode observar que não mudou muito ao longo dos últimos 500 anos, não. O Brasil continua sendo um exportador de matérias-primas, de produtos de baixo valor agregado. Eu coloquei aqui uma commodity que é importada do país, só para vocês terem noção, que é o petróleo. O petróleo bruto, bem como a exportação desse petróleo aqui. São petróleos de diferentes densidades, grau API diferenciados e também possibilidades de refino que são distintas. E, portanto, o Brasil é, sim, um importador de petróleo. E, por isso, a gente pode falar não na nossa autossuficiência, mas sim na nossa autossuficiência relativa. Alguns derivados de petróleo a gente precisa importar até hoje, beleza? Com os principais destinos da nossa exportação de commodities, a gente tem a China, que é o principal parceiro comercial brasileiro. Parceiro esse que nós mantemos superados comerciais históricos. Além disso, os Estados Unidos, Estados Unidos também um grande parceiro comercial brasileiro. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente vem acumulando déficits comerciais com o governo estadunidense e também a União Europeia. A União Europeia é se você somar, evidentemente, os vários estados que realizam comércio com o Brasil. Porque se a gente separasse de país para país, cabe o grande destaque para os nossos hermanos, para os nossos vizinhos, que seria a Argentina. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do nosso país. Parceiro esse que a gente exporta bastante commodities também. Então, no nosso encontro de hoje, a gente teve uma participação importantíssima numa sequência, na nossa playlist de rompimento das barragens, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. E se você quiser continuar dando força para esse projeto, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de colocar o seu comentário, coloque aqui o que você espera ainda que nós passemos nessa nossa playlist, ative o sininho para receber notificação, não deixe de conhecer o nosso programa de apoiadores no Catarse, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.